Bandidos, bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil na madrugada de hoje no centro de Minduri, no sul de Minas. Olha como é que ficou a agência, hein? Sobrou nada, macetou. A agência ficou destruída e ainda não foi possível saber se o dinheiro foi levado. O crime aconteceu no momento em que a única viatura da polícia militar da cidade foi chamada para atender uma ocorrência em Cruzilha, que é a cidade vizinha. A suspeita é que essa chamada tenha sido falsa, somente para ocupar os policiais. Ninguém foi preso. Olha, mas que negócio, gente. A suspeita é que a chamada tenha sido falsa. Eu só sabia se teve ocorrência ou não teve. Se chegou lá em Cruzilha, não teve nada porque é falsa. Os bandidos aproveitaram para poder entrar lá e explodir tudo. Sem polícia na cidade, cidadezinha pequenininha, né?